Chegou a hora dessa gente bronzinhada, mostra seu alô Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do Vintém, pendura a saia Eu quero ver, eu quero ver o tio santo a capadeira para o mundo sambar Tio santo está querendo conhecer a nossa batucada Andar dizendo que o molho da baiana melhora o seu prato Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará Na casa branca já dançou a batucada de oi-ai-ai Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem samb diferente noutras terras, outra gente no batuque de matar Batucada e unir vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão Que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar O Zão Samba, o Zão Samba, o Zão Samba Obrigado.